Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia todas as manhãs. A gente tenta sempre fazer uma receita gostosa para você fazer para a sua família ou para os seus amigos, enfim, que ela seja útil. Hoje a gente vai fazer vários tipos de espetinho. Rê está aqui comigo. Rê, bem-vindo à nossa cozinha. Obrigado. A cozinha do Edu, porque é o seguinte aqui, que está aqui não, que está. É o seguinte, Fabi. Bom dia, Edu, bom dia, Rê. Bom dia. A gente vai tentando ao máximo agradar uma quantidade enorme de pessoas e hoje tem coisa muito interessante. Muito interessante e com ingredientes simples. Esse espetinho de linguiça aqui, ó, é uma criação nossa, é uma linguiça desconstruída. O que você faz? É desconstruída e reconstruída. A gente tira o excesso de gordura dela e agrega queijo prato e depois ela é empanada e frita e derrete esse queijo, é muito boa. Empanada e frita. Quer mostrar essa daqui? Quer? Vamos já? Vamos lá. Quer mostrar essa daqui? Vamos mostrar essa daqui e vamos começar empanando e fritando. Vamos lá. Só para a gente mostrar. Eu já vou deixar aqui o óleo no jeito. Não vai empanar com o plástico. Pelo amor de Deus. Porque o filme plástico você bota que é só para mostrar o molde, certo? Certo. Está quente isso daí, não? É, ele tem que estar morno, ele não tem que estar muito quente, senão não cozinha a linguiça. Ele fica tostado por fora e meio cru por dentro. Mas caso aconteça isso na sua casa, você pode colocar no forno que acaba de... De assar. De assar, exato. Corrê, uma coisa que eu perguntei e falei para você, tem um pouquinho de gordura, um pouquinho você pode deixar. Então tem linguiça que tem 30%, 20% de gordura, um pouquinho você pode deixar. Aqueles caroções maiores de gordura você arranca fora. Exato. E aqui está sem pele, então aquela pele da linguiça a gente tira. Agora, quer rechear com outra coisa, Fabi? Pode, pode rechear. Fica gostoso. Mas então, todo esse branquinho aí é muito mais queijo do que gordura, né? Muito mais queijo. Fabi, vem cá, senão vamos falar que a gente ia dar o tônico. Isso daqui é amarelo, ó. Ah, tá. Isso aqui são amarelinhos. Bem pertinho para você ver. É amarelo isso daqui. É amarelo. E os branquinhos estão aqui, ó. O pessoal está vendo, ó. Amarelo, branquinho. Então tá bom. Agora... Beleza? Beleza. Ó. Não vamos falar que a gente é do tônico, né? É. É que daqui está de longe, assim. Eu já estou enxergando mal de perto. O mais legal de fazer assim, para empanar alguma coisa no espeto, que vão ter outras receitas hoje, inclusive, é porque não suja a mão, né? Ah. É prático. É prático. Ó, aqui nós temos uma mistura de ovo e leite. Depois a gente mostra essa mistura. É fácil. Ovo e leite. Primeiro, passa na farinha. Um truque legal. Levanta ele um pouquinho, Rê. Dá uma batidinha de leve, para tirar o excesso de farinha. Está vendo aqui caindo, ó? Exato. Não, tira o excesso de farinha antes de fazer isso aqui, para não ficar grosso. Aí pegamos, para facilitar e não sujar a mão, ó. Exato. Você que vai fazer para vender, olha que ótima dica, ó. É parecido quando a gente faz o cornedog, né? É. Deixa eu só misturar aqui, Rê. Vai lá, vai lá. Só dar uma misturada. A gente deixa um tempinho. Então, aqui a gente tem uma mistura mais ou menos com três ovos e meia xícara de leite, ó. Uma xícara de leite, você pode pôr para três ovos. Não tem problema. Ixi. Vamos lá agora. Mergulha. Ixi, tem muito aqui. É legal o que aconteceu isso ao vivo. É, peraí, peraí, segura aí. Vai transbordar. Não, peraí. Não, eu vi. Segura aí. Vamos tirar um pouquinho. Calma. Peraí. Já resolvemos já. Ó, não vai beber achando que é suco de manga aqui, hein? Vou tirar só um pouquinho aqui, ó. Pronto. Pronto, vai lá. Pronto, aqui, ó. Agora vamos vir aqui. Ó, agora deu, hein? Opa, agora deu, ó. Sai daqui. E com o passar dele a gente repõe, né, Rê? Exato. Não perde. Escorre o excesso. Vem pra farinha de pão ou farinha de rosca. Aí vai jogando aqui por cima, ó. Isso. Eu gosto de fazer mais uma vez. Aqui. Então volta. Mas é sem a farinha de trigo, hein, padre? Você que tá vendo pra fazer essa receita. Ó, aqui mais um pouquinho. Isso. E agora vai pro fogo. Parecido realmente com um cornedog. A aparência fica... Mas o legal dessa linguiça é o seguinte, Rê, que eu achei bacana. A gente monta ela e faz com o sabor que a gente quer em casa. Exato. E o que é mais legal? Ó, não suja a mão. E já fica um lanche no espeto, assim, facinho de fazer. Olha que beleza. Aí fica o quê, Renato? Lanche? Lanche no espeto. Eu não sei o que eu tava fazendo aqui. Você tava fazendo compras, tal. Eu falei, se o Renato tivesse aqui... Já lembrei. Olha, aliás... Ô, Denis, o Rogerinho tava aqui comigo. Tomou café da manhã comigo hoje, bem cedo. É... É. Você lembra? É o seguinte. Aí é o seguinte. O que acontece? Sabe o que o pessoal tá pedindo sempre? Pra gente adiantar. A dona Eunice, que é mãe do Rogério, nosso diretor, o Rogério, aqui, cuida de um monte de área muito bacana e é um cara muito especial. Falou, Edu, preciso te fazer um pedido. Eu, pois não. A dona Eunice pediu pra gente sempre falar o que a gente vai fazer amanhã. É... Então, hoje, a gente tá fazendo espetinho, quarta-feira. Isso. A gente tem aqui. Muitas vezes a gente não mostra. Porque muda alguma coisa. Um dia tem que fazer uma coisa ou outra. Mas amanhã tem pizza de caranguejo, dona Eunice. É sensacional. A senhora vai gostar. Pizza de caranguejo é uma pizza. E o Fábio vem lá do Pará pra fazer. Ele vem de Belém, na verdade, né? Ele tá em Belém hoje, mas ele é de uma cidade próxima. Vigia. Vigia. Ah, 100 quilômetros, pelo meus cálculos. De lá, eu sou cidadão de lá também. Praticamente, né? Praticamente, sou cidadão, porque fui muitas vezes. Paraense, né? É. Eu ia mais pro sul, tem um aeroporto lá, Parauapeba. Sempre ia pra tudo quanto é lugar. Aqui, ó, a gente frita. E o teu truque é não fritar muito. Não fritar muito. E a mãe do Rogério pediu pra gente sempre divulgar o que vai fazer. Então, amanhã é pizza de caranguejo. Sexta-feira, risoto de feijoada. Na medida do possível, vamos fazer isso, tá bom? Exatamente. Risoto de feijoada, uma criação do Edu, que ficou incrível. Vocês não podem perder na sexta-feira. Ficou muito legal. Risoto? Risoto é tradicional. Eu já provei outros testes e tudo mais. Risoto é tradicional, né? Exato. De feijoada ficou inventivo. Nunca vimos e ficou muito bacana. Agora, muita gente tá vendo a gente agora e daí fala assim, Edu, eu quero fazer um espetinho, tal, mas a carne fica dura, tal. Vamos fazer uma dica? Ó, vamos montar aqui, ó. Uma dica pra amaciar a carne e você pode deixar de um dia pro outro. Tem vários outros truques, mas vamos colocar aqui, ó. Suco de abacaxi, que tem a bromelina, certo, Renato? Exato. Aí, dentes de alho, que é pra temperar. E a gente, pra dar um saborzinho especial, que a gente não é bobo nem nada, vai por aqui, ó. A fumaça líquida, ó. Fumaça líquida. Dá a sensação que foi feita na churrasqueira um pouco. Eu não sei qual é a pronúncia certa, mas eu acho que é a fumaça condensada transformada em líquida e dá um sabor especial na carne. Muitas vezes, quando você tem uma carne mais simples, eu acho que a explicação mais plausível é essa, sim. Lógico, em casa não dá pra gente pegar a fumaça, condensar e colocar, mas é assim que ela é feita. Aí, aqui, a gente tem contrafilé, certo, Renato? Certo. Vou fazer contrafilé primeiro? Vamos sim. E ali você tem uma alcatra? Uma alcatra. Uma alcatra. Aqui a alcatra, aqui o contrafilé. Mas quem quiser fazer com colchão mole, né, Edu, nessa marinada, é uma boa dica. Fica bom, fica muito bom. Então vamos supor, o contrafilé é menos, vai, vamos explicar antes aqui, eu vou explicar os cortes, ó. Vamos pegar com a alcatra. Muitas vezes você vai fazer, quer fazer um espetinho com a alcatra, Fabi? E você fala assim, ah, o Renê gosta dessa faca aqui, que a gente corta assim, ó. Renê, você perguntou, eu venho aqui de trás pra frente, aqui, ó. Ela vem e corta direitinho, ó. Então, a alcatra pode ficar dura e tal. Então o que a gente faz? A gente pode deixar a alcatra de molho aqui, nessa marinada. E tem um pedaço da alcatra que é melhor, Edu? É, você pode fazer com o miolo da alcatra, Fabi. Tá. É, lembrando que a alcatra maior, né, alcatrão, alcatrão, né, Rê? Alcatrão. É. Aquela peça inteira da alcatra, né? Aquela peça inteira da alcatra, se divide em várias carnes. Mas pode ser com o miolo da alcatra, Fabi. E daí o que a gente faz? Você vai cortando aqui, no formato que você quer. Então você quer os cubinhos, é importante sempre fazer, eu sempre falo isso, os cubinhos mais ou menos do mesmo tamanho. Porque depois, quando você for preparar, você vai ter uma receita parecida. Então vai fazendo isso com calma, ó, vai cortando os cubinhos. E uma coisa importante, não salgue essa carne antes de fazer ali o processo que a gente vai fazer. Ah, tá. Então, não salga a carne, tá? Aqui fizemos isso, aí a gente pode deixar essa carne de molho aqui. O Renato, quando fazia muitos eventos, faz evento, enfim, fez já muita coisa também, ele fazia, ele pegava e deixava de molho aqui um dia, dois dias antes. É, quando é pra muita gente, tem que fazer carne de panela, pra garantir que vai ficar tudo uniforme e macio, a gente deixava marinando um, dois dias antes. Agora, como curiosidade, Fabi, essa você vai gostar, o pessoal de casa também. Renato, tem outras formas que dá pra amaciar a carne. Tá. Mais ou menos, eu vou explicar uma coisa e depois você faz o complemento se você quiser, tá bom? Quando a gente coloca a carne de molho assim, tem todas as entranhas da carne aqui. Se a gente olhar, ó, Renê, as entranhas aqui da carne, ó. A gente vai vendo, cada uma tem mais, de acordo com a fibra, outras tem menos. O que acontece? Quando a gente deixa de molho, parte do líquido acaba penetrando aqui e deixa essa carne mais macia. Exato. Então, uma carne que tem mais fibras, tende a entrar mais. Edu, eu queria mostrar o óleo aqui. Começou a aquecer. Ela tá borbulhando aqui porque ainda tem água dentro, então vai ter que deixar, às vezes sai um pouquinho. Não deixar. Isso. O ideal é ir fazendo vários. Agora aqui eu já coloco o outro, abaixo a temperatura do óleo e acaba fritando esse enquanto tá aquecendo o outro, sabe? Eu lembro que a Fabi uma vez perguntou se aquilo que eu tava falando da marinada, o líquido penetrando e tal, se faz diferença. Pra muitas carnes faz diferença. Faz, faz sim. Pra qual outras misturas que além do abacaxi e o alho e a fumaça líquida que a gente colocou, quais opções você daria? Pode falar, não tem problema. Não falando marca, porque o Renato, eu sei que ele fazia com uma marca de produto. Não falando a marca, não tem problema. É algo que eu uso mesmo só pra cozinhar, refrigerante à base de cola. Refrigerante à base de cola, dá pra fazer também. Dá pra fazer, funciona. E daí não fica doce? Não fica doce. Você não usa light pra fazer? Você usa quanto, assim, por exemplo? Ah, deixa mergulhado mesmo. Deixa mergulhado, faz piqueiro com cebola, com alho, sal, mergulha, deixa uma noite ali e vai estar super macia a sua carne. A cerveja dá também? A cerveja dá, o vinho tinto dá também. É que a cerveja e o vinho, Rê, se você quiser complementar alguma coisa, fique à vontade também. Claro. Aí a cerveja e o vinho vai modificar, inclusive, o sabor. Então tem uma influência no sabor. E a cor no caso do vinho, né? O refrigerante, caso use o vinho tinto, é isso mesmo. E o refrigerante à base de cola, já não. Tem o adocicado. Só vai amaciar. Sal picar bicarbonato também funciona. Só que bicarbonato sempre deixa um gosto residual muito forte. Então é bom tomar cuidado. Não é recomendado. Não é tão recomendado. O bicarbonato, ele dá uma... De forma uma espuma, né? Exato. E aí, então, se eu comprar essas carnes que são... Mais simples. Mais simples, né? São, acabam sendo mais duras. Tipo, patinho, colchão duro. Exato. É bem pra esse tipo de carne mesmo que funciona bem legal. Agora, eu fui no restaurante chinês outro dia e uma coisa interessante. Ele deixava de molho e ele cortava assim, ó. Vou mostrar pra vocês entenderem. As carnes mais duras, o que é interessante. Isso daí eles fazem muito lá na China. Pega a tirinha menor e daí faz assim, ó. Com a tirinha bem fininha. Rê, você já viu isso daqui, né? Já. Então, deixando dessa forma e deixando de molho, daí fica mais macio ainda. Então, uma opção. Não pro espetinho. Essa daqui, você não vai conseguir espetar. Por isso que você use palito de dente pra espetar essa carne aqui, ó. Mas... É legal você falar isso, Edu. A parmegiana, muito tradicionalmente, é feita com colchão mole nos restaurantes. Que é uma carne mais barata e fica boa. O segredo é que eles fatiam bem fina, né? Agora, vamos colocar essas daqui na chapa? Porque tem bastante convidados aí hoje, bastante gente. Vamos colocar? Vamos colocar o sal lá. Aqui é a sua dica legal. Sal na chapa, ó. Pega lá, põe lá na chapa. Edugué de Sidney Oliveira, ó. E aqui, esses espetinhos, a gente já vai espetar. Porque até tem a forma certa de você espetar. Ali tem os... Nem vou colocar azeite. Se você faz em casa, ó que bacana, ó. Se você faz em casa, você pode colocar sal desse jeito. Ó. Colocar aqui. Aqui. Ó. Direto, sem azeite. Ó, não faz fumaça, assim. É, faz menos fumaça, vamos assim dizer, né? Exato. Ó que bacana pra você fazer. Então, aqui a gente tem com bacon, sem nada. Esse daqui tá meio uma linguicinha, mas tudo bem. Esse daí foi com as aparinhas, porque a gente não joga nenhuma... É, quando vai cortar, não joga nada fora. Pimentão, que tem o jeito certo de cortar também. Exato. E é legal também que adiciona um pouco de fibra junto com a proteína, que é importante também quando você for fazer churrasco. É bom pensar nisso, né? Ó, eu acho que a nossa pescaria aqui tá perfeita, hein? Tá pronto, hein? Olha que bonito que fica. Olha que legal que fica. Pega ali, pode pegar com essa. Pode pegar aqui? Pode. Só pra não quebrar o palito, ó. Olha, lanche no palito. O Renato é aficionado por sanduíche. Eu sou. É. A gente fala sempre isso, né, Edu? É, o Fábio que veio aqui lá de... Tava contando de Belém, do Pará, né? Ele veio. Ele trouxe os caranguejos. Daí a Fabi falou na hora. Ah, se o Renato vir isso daqui, ele ia comer com sanduíche. Nossa, eu vou fazer aquele crepe cake, sabe? Não é? Que faz aquele bolinho de caranguejo. Eu adoro isso. E ela falou o quê? Que eu ia por como? Ah, no macarrão. Certeza, né? Certeza. E você, em casa, vai aprendendo e vai ganhando uma forma diferente de fazer, ó. Aqui a gente vai sempre virando. Pode colocar, Rê. Pode pôr em todo ele, ó. Porque a gente colocou de um lado, a gente coloca do outro também. E quando a gente virar aqui na chapa, não vai mais ter aquela quantidade de sal. Isso. Mais um truque aqui, ó. Você ir virando, ó que bacana. E, ó, você tá vendo uma fumacinha de leve querendo sair? Nem um pouquinho, pode passar ali, Rê. Uma fumacinha de leve querendo sair, ó. Mas fica bacana. Agora, Renato, aquele espetinho de porta de estádio tem um cheiro diferente, né? Tem. É uma mistura diferente, né? Uma mistura de temperos, quem sabe? Fica um bom tempo marinando. É, fica um bom tempo marinando a maioria. Tem um cheirinho gostoso. Olha o seu gosto. Não é? Aqui, ó, a mesma coisa. Pegou, virou pra cá. É legal. Eu não lembro, acho que foi a Juliana da produção que queria fazer alguma reunião. A gente deu até a dica de fazer espetinho, porque é legal. É prático. Quem quiser fazer churrasco, economiza muito em carne. Ó, eu vou ensinar a fazer um agora. Pra quem quiser fazer com a carne, ao invés de fazer... A gente tá fazendo diferente dos que a gente já fez, enfim. Se você quiser fazer a carne espetada e quiser colocar mais ou menos, ó. Fazer assim, ó. Daí você vem cortando ela aqui, ó. Dá pra você espetar a carne desse jeito, ó. Você corta ela assim, ó. E espeta. É uma outra forma de você fazer. Ah, fica legal. Tem os espetinhos aqui, Rê? Oi? Tem. Tá aqui? Aí é o seguinte, ó. A gente pode espetar e fazer com o que a gente fez com a linguiça. Exato. Pode fazer. Ou não vai e vem. Dá pra fazer os dois. Vai fazendo um... Eu acho que esse seria meu favorito, porque eu adoro o filé parmegiana. Dá pra fazer um... É como se fosse um parmegiana no palito, ó. Exato. Ah, vai fazer... Muito bom, hein? Passa em frente de você, desculpa. Tudo bem, não tem problema. Aí faz o vai e vem. Eu vou pegar mais uma carinha aqui, ó. Pra fazer o vai e vem aqui, ó. Continuar daqui, ó. Vê o que você acha, Rê? Eu fiz a minha reta. Ó. Aí volta daqui, ó. Agora, se eu fosse colocar essa carne pra marinar, eu ponho antes e depois ponho no palito? Ou poderia deixar os palitinhos marinar? Pode deixar lá. Pode deixar lá. E os palitos, você pode até, se você for colocar pra fazer, você pode colocar na água pra ele não queimar. Assim o palito não queima, ó. Nós temos duas versões da mesma coisa, ó. Assim e assim, ó. Tá? Então aqui a gente tem a carne espetada pra fazer esse tipo de palito. Então primeiro, farinha de trigo. O vai e vem aqui, ó. Farinha de trigo. Joga a farinha de trigo toda nela aqui. Aí, batemos, tiramos os excessos, ó. Aí, colocamos aqui. Não suja o dedo, modo de dizer, né? Se eu fizer como eu faço, né, Rê? Ah, mas o ruim é passar no ovo, que daí fica aquela meleca. Ah, é. O ovo não passa. Dá vontade até de fritar o dedo quando a gente faz muito. Aqui, ó. Passa no ovo. Rê, pode até completar um pouquinho mais de ovo, aquele ovo que a gente tirou aqui, ó. Ah, vou pegar lá. Pode deixar. Farinha de rosco, ó. Edu, a Raquel aqui de São Paulo pergunta. Você vai fazer aquele espetinho que vende na rua? Um pouquinho. Inclusive o tempero? É. Espetinho da rua a gente pode fazer. Espetinho da rua. É. Espetinho da rua. Tem vários temperos. O problema é o tempero. Às vezes eles usam um tempero lá que não é verdadeiro. Tem o tempero do gato também, né? Como que é aquele negócio, Fabi? É o aroma, né? Que é gostoso, não é? Ó. Aqui, ó. Então passa, ó. Farinha de trigo, ovo com leite e farinha de rosco, ó. Tempera antes e aqui vai pra fritar, ó. Pode colocar aqui, Renan? Pode. Já vou pra cá aqui. Pode voltar pra lá, ó. E vai fazendo a temperatura. Aí a mesma coisa que o Renato fez, ó. Ele fez ele assim, desse jeito. Isso. E a gente vai e coloca a farinha de trigo aqui, ó. Gratinar. Ficou muito legal esse espeto também, viu? Gratinar? Gratinar com queijo e moro de tomate. Ah, sim senhor. Tem ali o espetinho parmegiana. Vamos colocar. Cadê o... Ah, tá aqui. Aqui. Eu coloquei já até na bisnaga aí pra ficar fácil. Perfeito. Aí você coloca no forno. Isso. Vamos colocar os dois no forno? Vamos. Então você vai aprender... Você gosta de aprender coisa diferente. Vai aprender agora um espetinho parmegiana. Já viu isso, Fabi? Espetinho parmegiana? Já viu, Renan? Eu nunca vi. E o de frango também tem o molho, mas dá pra gratinar com requeijão cremoso que eu deixei ali no jeito. Ah, também. Eu vou fazer esses dois aqui e daí a gente faz na sequência o de linguiça. Legal. Então aqui, volta mais uma vez, Fabi. Tá. Então, farinha de trigo, ovo com leite, tempera antes, aí farinha de rosca. Tá gostando aí deles pra fazer no final de semana ou não? Ó, é inventivo isso daqui, ó. Aí volta pra cá e tá pronto. Vai pra fritar, ó. Esse outro aqui a gente já fez. Quem faz isso daqui muito, deixa os dedos até empanados, que é pra não queimar o dedo, né? Vira uma luva. Ali fica sequinho. Ô, Renan, com essa batata, você vai fazer o acompanhamento que a telespectadora nossa pediu acompanhamento pra... É que eu tenho um espetinho surpresa aí pra gente também. Ah, espetinho surpresa? É. Acompanhamento pra espetinho, né? Acompanhamento tem uma farofinha bem simples pra passar também, só com manteiga e farinha pra não tirar o gosto da sua espetinha. Espetinho surpresa. Vamos fazer o espetinho tradicional aqui, com aquele que a gente deixou ali umedecendo antes. Vamos fazer? Ó, pra quem quer aprender, não sabe cortar... Sempre bom mostrar o corte, né? A Fabi gosta que mostre o corte dos legumes, ó. Eu e a Raquel quer aprender. A Raquel quer aprender, então vamos fazer do pimentão. O pimentão é bacana, é fácil, todo mundo vai entender, ó. A gente muitas vezes com o pimentão é induzido ao erro, ó. Você tem aqui o pimentão e você tem a barriguinha do pimentão aqui. Aí você tem a barriguinha dele aqui. O que você faz? Você tem barriga, você quer cortar a barriga, tirar a barriga fora, né? Mas na verdade a gente tem que cortar o pimentão no veio dele aqui no meio, ó. Então a gente vem aqui, ó. Vem aqui, ó. E corta aqui. Ó. Aí a gente vem aqui, ó. E corta aqui. Aí a gente vem aqui, ó. E corta aqui. Ó. Ó que fácil, ó. Praticamente assim, o pimentão já sai limpo. Tem uns pedacinhos aqui e tal. Mas o pessoal gosta muito desse tipo de corte pra fazer isso. Depois você corta do jeito que você quer, enfim. O pimentão pra fazer. Mas esse corte é bem bacana, ó. Aí você vem, tira essa parte aqui. Aí você vem, corta aqui do tamanho da carne, mais ou menos, que você vai utilizar. Então aqui, ó. Quadradinho tá bom. Pimentão entendeu, né, Fabi? Pimentão entendi. É fácil demais. Aí, o que a gente pode fazer? Vamos pegar aquela carne que a gente deixou aqui... Marinando, né? Marinando e tal. Aí a gente pode pegar o palitinho. E colocamos embaixo, ó. Aqui tem também até... É bobagem, mas eu sempre explico. Aqui é uma parte lisa dos legumes. Aqui é uma parte porosa. Pra espetar, se vocês for espetar lisa aqui, ela escorrega, ó. Ela escorrega muitas vezes. Então pra não correr o risco de se machucar, parte porosa, espeta. Aí vem a carne. Espeta aqui. E vem trazendo, ó. Como se fosse um churrasquinho, ó. Aí aqui, fazemos a mesma coisa com a cebola. Tem a parte de fora. Se você for espetar assim, muitas vezes pode escorregar e machucar o dedo. E a parte assim de dentro. Espetou aqui. E a Thelma que tá fazendo aniversário hoje, um beijo pra você. Thelma, parabéns. Se ela for fazer esses espetinhos e deixar pra festa, que nem o Renato falou, que economiza bastante, né, Rê? Sim, muito. Ela pode fazer e congelar, guardar na geladeira? O que que é o ideal? O ideal é que ela guarde na geladeira de um dia pro outro e, Rê, vê se você concorda comigo. Se ela for fazer com alguma carne, que é um pouquinho mais dura, ela pode sim deixar marinando, inclusive, já pronto com o palito, que não vai queimar. Exato. Deixa eles pra fora, né, a ponta aqui do palito, pra ele não... Dá pra montar eles também num bowl, todos eles de pé, com os espetinhos pra fora, né, Edu? É, pra não deixar, pra não apodrecer. Pra não inchar muito, é. Agora, quem quiser fazer congelado pra vender, pode também? Ou não? Então, congelado, Fabi, é... Eu prefiro vender a parte, separado, a carne, enfim... Do leite, né? É o tipo da coisa que você tem que fazer na hora, não é legal deixar... Tem gente que vende, enfim, muita gente faz. Eu, Edu, prefiro fazer na hora. Mas é melhor de... Assim, tem lugares específicos que tem máquinas ideais pra fazer um congelamento extremamente rápido, e daí fazer artesanalmente não é tão indicado. É a mesma coisa, eu vou dar uma explicação rápida pra vocês. É, o Renato sabe, enfim, já visitou fábrica comigo, um monte de coisa. Muitas vezes você vai fazer uma... Nas fábricas tem um ultracongelamento, então aquele produto sai, a carne é congelada. Quando você vai num lugar de qualidade e ela tá congelada, aquilo lá já saiu da máquina e congelou na hora. Então aquilo lá vai preservar a temperatura da carne por muito tempo. Com sorvete tem isso também, você tem os ultracongeladores que você prepara o sorvete, vamos forçar, é a menos 12 graus de uma máquina. Aí você quer congelar, você pode congelar, não tem problema. Ô Rê, separa ali pra mim... Ah, uma dica sobre congelamento. Sim, vai lá. Quando você compra a carne fresca, você pode congelar. Quando você compra ela congelada e depois descongela, o aconselhado é não recongelar. Porra, você não volta a congelar. E outra coisa, quando você compra a carne congelada e ela foi congelada na origem, isso quer dizer que ela não sofreu mudança ao longo do transporte, de uma série de coisas. Então é questão de qualidade, é muito bom. Aqui deixa eu pegar essa taça bacana pra tomar a minha acuíssima, eu tô falando demais. Renato, na volta você vai falar? Beleza. Eu tô igual um tagarela aqui. Denis, ó, nós temos com gás, sem gás. Hoje nós vamos tomar de maçã verde, ó. Maçã verde que é uma delícia, é muito boa. Tem vários sabores a acuíssima. Tem lixia que eu adoro. Você sabe que eu vou variando aqui no dia a dia, ó. Cada dia eu mostro de um jeito pra facilitar a câmera, ó. Essa daqui é muito boa. Ah, já tomei a sem gás hoje também, ó. Tá aqui, ó. Aqui a água tá aqui do lado que, ó, pra mostrar que é verdadeiro aqui, ó. Já tomei a sem gás. Rê, fiz o espetinho aqui. Eu tô tirando esses daqui que já tão no ponto, tá? Sim, senhor. Montando aqui no prato. Aí eu vou fazer o seguinte. Esses daqui vão montar parmediano, ó. A gente fez as duas formas. As duas ficam bacanas, ó, Rê. Nossa, não. A que você fez ficou bem mais legal. Não, não tem isso, Rê. Os dois caram boas. Aí a gente faz o seguinte. Colocamos aqui, ó. Ó que legal. Aí a gente pode, se a tua forma for pequenininha e não couber aqui, não tem problema, você corta o palito. Aqui, ó. O molho de tomate tá aqui, tá? Aí vamos fazer o seguinte, ó. Pegar molho de tomate. Molho de tomate. Espetinho à parmediana, ó. Você tá acompanhando, ó. Molho de tomate. E aí a gente pode colocar. Vou colocar a salsinha na saída, tá, Rê? Tá. Aqui, ó. Queijo. Ó que beleza. Capricha no queijo, ó. Queijo mussarela, você coloca à vontade aqui, ó. Ó que bacana. E aqui vai pro forno, ó. Você tá acompanhando vários espetinhos? Já fizemos o tradicional. Tá bom assim pra você? Dá uma olhada aqui, ó. Ótimo. Vê se aprova. Espetinho à parmediana eu nunca vi. É, então. Mas vai comer hoje. Tá vendo? Você não só vai ver, como vai comer. Vou comer, né, Edu? Vai comer, ó. Os espetinhos ali. Ó, esse daqui já estão prontos. Pra festa, pra tudo. É bem bacana, fácil de fazer. Ô, Rê. Diga lá. Muita gente pediu o de linguiça. Nossa, esse daí ficou bem legal. O senhor quer alguma ajuda? Quer que eu só depene a linguiça? Pode ser. Depenar a linguiça é bom, né? E a gente vai caçar as gorduras dela. Ó. A imagem, muitas vezes, não é tão bonita, ó. Mas... Vale pelo resultado, né, Edu? Vale pelo resultado. Até vale pela intenção de você mostrar isso aqui de um jeito diferente, ó. A gente tira aqui, ó. A gente tá ao vivo pra todo o Brasil. Você que acompanha a gente na internet no mundo inteiro, enfim. Recebe mensagem de tudo quanto é lugar. E é legal a gente mostrar tudo. Inclusive pra tirar a gordura da linguiça, ó. Aí tem gente que fala assim, Poxa, Edu, você mostrou o negócio da linguiça, perdi a vontade de comer linguiça. Não, pelo contrário. Né, Rê? Aí você escolhe a forma de você comer a linguiça, ó. Posso ir colocando isso na chapa pra não perder? Aqui, ó. Tem um pedação de gordura. Tira. Aqui, ó. Tem mais um pedaço de gordura. Tira aqui. Ó, você tira. Renato, vem montar você agora aqui, ó. Que eu vou parar de falar um pouco. Tira a gordura. Tira a gordura. Aí, pronto, ó. Um pouquinho de gordura a gente deixa, as pequenininhas. Exato. Aí você fala, Edu, tem a gordura ainda muito grossa. Corta mais, ó. Pronto. Pronto. Facinho, facinho. Pronto. Aqui tá, Rê. Olha lá. E eu vou ver as mensagens também enquanto isso. Vai explicando você. Ó, então. Se solta, Rê. Depois que o Edu fez essa parte aqui, a gente vai colocar queijo prato, que eu ralei ele mais fino pra conseguir incorporar ele aqui. O que dá pra colocar? Cebola ralada, cogumelo, outros tipos de queijo, ricota. O legal é incorporar bem. Mexe bem com a mão. É bem desse jeito mesmo. Cada linguiça... Qual o que dá pra fazer, Rê? É, mussarela, provolô... A provolônia eu não aconselho, senão vai ficar muito salgado. Fica salgado, né? É, o gruyé fica legal. O gouda, que é mais adocicado, fica bacana também. Minas padrão. Eu gosto mesmo do queijo prato, que é facinho de achar. Beleza, ó. Cada linguiça vai dar um espetinho, ou dá pra fazer mais fino e transformar em duas. Mas, enfim, depois que você desconstrói a linguiça, a gente tem que reconstruí-la. Ó, essa daqui é uma boa ideia pro Fábio que tá acompanhando ali. Tá acompanhando aí, Fábio? Você gosta de inventar coisa? Você pode fazer uma linguiça de caranguejo aí, ó. Ó, mostra o Fábio ali, ó. Ó, o Fábio vai tá... Ó, o Fábio vai tá no programa amanhã. Amanhã, né, Dennis? Amanhã mostrando uma pizza sensacional. O Fábio tá ali, ó. E do lado tá o Valdeci. Valdeci, obrigado pela visita. Ó, Valdeci que é lá do Rancho Português. Um restaurante fantástico, né? Nossa, muito legal. Eu frequento bastante. É. Você vai lá, tem que falar com o Valdeci. É, a família toda portuguesa, a gente tá sempre lá, né? Bom, tamo explicando. A linguiça, aqui, olha lá, Rê. Aqui, ó. Depois pra montar, a gente colocou um papel filme aqui. Igual que a gente faz a manteiga de ervas quando a gente... Diga lá. Não, eu vou fazer a filmagem, olha, junto com o que a gente tá fazendo, eu vou fazer a filmagem pra colocar também, Renato. Muito bem. Não vai. Depois eu compartilho no meu também. Você de casa tá vendo a montagem de uma linguiça reconstruída, olha só. A linguiça, a gente tirou o excesso de gordura, tirou a pele da linguiça que tá aqui do lado. Eu sempre falo, a pele não é tão bonita, mas é legal, né, Renato? Aparece aí, ó. Você é um cara bacana. Ó. Aí colocou queijo, Jun. Queijo. Agora eu tô lembrando, aquela daquela cuiabana, né? Que vai queijo. Você colocou qual queijo? Eu coloquei queijo prato. Perfeito. Coloca aqui no papel filme. Enrola. Enrola e reconstrói a linguiça. Ó, reconstrói a linguiça. Daí, enrola de novo. Isso, pega aqui pelo lado, enrola. Olha que legal. E ela não vai ter a pele, mas pelo amor de Deus, isso daqui é plástico. Isso daqui é plástico, isso daqui só vai informar. Tira o plástico na hora de fazer. Daí agora a gente faz aqui assim, corta essa base. Agora, essa daqui, Renato, a gente fez e tá no forno. A gente fez uma linguiça parmegiana. Ah, a gente fez um filé parmegiana. Filé parmegiana. Ah, aqui tá pronta. Deixa eu mostrar isso daí. Deixa eu virar pra cá, Fabi. Ó, enquanto tá aqui, ó. Já vou postar essa daqui pra vocês verem, ó. Olha que bacana. Aqui dentro tem uma linguiça especialmente pra vocês. Foi? Pronto. Agora eu posto. Aí a gente vai vendo as mensagens. O importante também de tirar a gordura, porque às vezes também não encaixa tão direito o palito aqui. Então é legal fazer isso. Agora a gente leva pra geladeira cinco minutinhos. Cinco minutos é o suficiente? Cinco minutinhos só. Aí eu tenho várias perguntas aqui. Daí já que você vai reinventar a linguiça, ela poderia ser de carne, poderia ser de frango, eu poderia montar assim? É que a carne de porco, ela dá uma consistência suficiente pra que ela não desmonte. Eu lembro que o chefe Francisco Pinheiro, aliás, um abraço, que ele sempre assiste a gente. Ele veio fazer de camarão aqui, você lembra? Ô, Denis, vamos chamar o Francisco, hein, Denis. Ó, linguiça reconstruída. Denis, alô, câmbio. Ok, ok. Linguiça reconstruída. Muito bem. Eu vou postar aqui. Dá pra misturar a carne, a carne moída, com a carne de porco, com a carne de frango também. Também. Aí dá pra fazer desse jeito. Ó, deixa eu pôr aqui. Denis, deixa eu só tentar fazer. Se eu fizer duas coisas ao mesmo tempo... É chefe, Renato Pires. É. É chefe, viu? Sim, senhor, chefe. Não, é meu Instagram, não. É chefe, né? É chefe, entendeu? Ô, meu, quem quer ser o chefe aqui, meu? É você, eu tenho, Emis, a Bibi. Ô, tem muito chefe, hein? Tem muito chefe. É chefe, Renato Pires. Isso. Segue o Renato que vale a pena. Ó, já tô falando a propaganda. Aê, tá que beleza, hein? Deixa eu fazer outra propaganda direito. Peraí, já postei aqui. Linguiça reconstruída. Chefe, Renato Pires. Bom dia a todos, ó. Bom dia. Fica muito bom. Deixa eu falar até com todo mundo rapidinho. Denis, ah, na volta eu falo, ó. Aqui, postei. Vamos ver se... Compartilha, agora na volta. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Ó, o Renato tá picando a linguiça ali. E eu postei um negócio aqui. Ontem eu postei um negócio da minha mão. Que é o seguinte, muitas vezes... Eu até tava falando com o Luizinho, viu, Denis? Ó, falei com um grande jogador de vôlei, com o Luizinho, que é irmão do Ricardinho, que jogou muito tempo comigo. Com o Ricardinho também. Falei outro dia com o Escadinha, com o Serginho. Ah, eu joguei muito tempo com o Ricardinho. Desculpa, é. O Ricardinho é mais importante que eu no vôlei. Mas ele não vai ficar bravo comigo, não. É que a gente, na verdade, a gente jogou contra há muitos anos. E quando ele vier aqui, ele vai comprovar que o nosso time, muitas vezes, foi campeão em cima do time dele. Aí é o seguinte, mas o Luizinho, que era irmão do Ricardinho, jogava comigo também. Luizinho, levantador. E é o seguinte, muitas vezes você usa a mão muito tempo, tal, e com o passar do tempo também, usando aqui, certas horas, dá uma certa dor, inchaço nas mãos, tal. Aí você para um pouquinho, descansa um pouquinho, volta ao normal. E eu uso as duas mãos, o Rê sabe disso. E por ser ambidestro, ajuda muito na hora de fazer, tal. Então, o pessoal que ficou preocupado, não se preocupa não aqui. De vez em quando acontece, meu. Eu postei... Dá umas inchadas, depois desinche. É, deu uma inchadinha, mas já desinchou, já está tudo em ordem. Prontinho. É que a Fabi falou dos outros ingredientes, eu vou colocar aqui a salsinha representando outros ingredientes, que pode ser orégano, pode ser pedaço de cogumelo, pimentão, nada com muita água. Se você for colocar a cebola, você pode ralar e tirar o excesso de água. Esses castanhas poderiam ser? Esse, Renato. E fica bonito aqui também, ó. Olha lá, ó. Esse, Renato. Você quer colocar uma pimentinha também. Me surpreende a cada dia. Pode colocar outros ingredientes. Ó, já está aqui, Renato. Ixi, está jato assim? Eu coloquei errado? Você colocou no feste, ficou legal. Ah, não, agora... Ah, não? Não, agora foi, mas tinha ficado legal. Que susto, meu. Achei que tivesse postado errado, meu Deus do céu. Nem sabia que tinha essa função, né? Ó, pode mandar o recado aqui, do Guedes Oficial, eu e a Fabi, vamos ver. Ah, hoje é aniversário. Vi minha irmã aqui, escrevei o aniversário da minha irmã hoje. Ainda bem que você viu, né? Dá um parabéns pra ela. Ela estava viajando. Parabéns, Iza. Um beijo. Ó, aí é o seguinte. A mesma coisa. Uma coisa interessante aqui, pode mudar o sabor. Até pra quem quer fazer... Sim, isso daqui é muito legal. Pega uma linguiça boa, de confiança, que você goste do resultado. Aquelas não tão salgadas, porque você está agregando coisas que tem tempero, né? E aqui você pode... Não sei se você concorda, mas a gente pode fazer com outras carnes. Colocar aqui também. Então a gente já fez mistura com carne bovina. Carne vermelha, né, Rê? Exato. Eu lembrei a de camarão que o Francisco fez aqui, que ficou muito legal. A de camarão, né? Camarão que ele deu a liga com a clara e ficou muito bacana. Ficou boa. Eu fiz essa daqui porque a outra já vai ficar no jeito. Palitinho. Palitinho. Ah! Rê, faz uma, só pra gente mostrar uma forma diferente. O pessoal deve estar até pensando em casa. Rê, faz um favor pra mim. Eu vou ali falar com a Lívia. Tá. E coloca uma panela com água. Começa a fazer uma, que eu vou ensinar uma outra forma de fazer a linguiça pra quem não quiser fritar. Legal. Pra quem não quiser assar, enfim. Mas, ó, tem que embrulhar bem e amarra dos dois lados, tá, Rê? Pode deixar. Não soltar. Aí, ó, olha que legal. Aqui uma outra forma de fazer, que eu acho interessante. Eu faço muito em casa desse jeito. Eu deixo até fazendo lá, na fazenda, eu deixo fazendo desse jeito, coloco tudo na água. Faço cozida. Nossa, que beleza. Aí é o seguinte, vamos ver as mensagens aqui, o pessoal tá ligando. Tá cheio de mensagens já, você viu? Ó, e posso chamar mais uma que a gente vai fazer daqui a pouco? Tem um molhinho de cerveja bem prático pra acompanhar os espetinhos, que não tem erro com três ingredientes, fica esse molho lindão que tá com frango na mesa. Aquele molho ali de cerveja. Meu irmão acabou de mandar o recado que é o aniversário da minha irmã amanhã. É dia quatro, eu achei que era dia três. Hoje é que eu vi ela, Léo, já falei, ó. Já falei adiantado. Melhor ter falado antes do que não, né? Aí é o seguinte. Ele tá aqui amarrado. O que que eu ia ver mesmo, Renato? Você falou? As mensagens. Eu ia ver as mensagens. As mensagens, ó. Manda mensagem pra gente, ó. Já tem um monte de mensagem, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Silva, WST, Delícia, Vocês São Show, a Giane tá elogiando. É, a Ivone Freitas, um beijo pra você. O Eduardo Miranda. É, olha, uma coisa interessante aqui. Edu, com a carne bovina, tem como adicionar algo pra dar uma liga? Por exemplo, o ovo? Dá, a gente tem que fazer os testes. É. Não, é aquela história da carne, que é a mesma coisa que você falou do Chico. Dá pra carne, você pode misturar, inclusive, a carne bovina, se você quiser misturar com frango, tem a carne de frango moída, já você pode fazer. E pode acrescentar o ovo, sim, que fica bom. Fica uma delícia, viu? Muito bom. Fica gostoso. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho o time aqui. Esquecemos? Um pouquinho. Ah, tostou bacana. Dá pra comer. Tira só ela, dá pra tirar. Não tem problema, não. Uma tostadinha de leve, uma tostadinha de leve, ó. Tinha falado pro Renato o seguinte, ó, o telespectador que mandou mensagem pra gente, o que você pode fazer com essa linguicinha refeita, ó? Pode pôr ela num prato, pode pôr as duas num prato. Eu vou tirar já. Ó, aí a gente faz isso daqui, ó, amarra de um lado, amarra do outro. Olha que legal, Fabi. Isso daqui, ó, a gente bota pra cozinhar aqui direto, ó. A gente praticamente reconstrói ela. É importante que esteja bem vedado pra não entrar água aqui, né, Renato? Ah, só cozinha daí. Só cozinha. Então você tem uma linguiça cozida na água. Muito bom. Que é muito bacana. Bom, tem um molhinho de cerveja pra combinar? Posso começar a fazer aqui, né, Rê? Pode. Cerveja escura. Ah, um grande abraço. Eu vejo cerveja, eu lembro do Roberto Leonessa, que sempre manda uma cerveja gostosa pra mim. Ó, cerveja escura. Quem quiser fazer com cerveja clara, pode também, ó. Coloca direto na panela. Olha que prático de fazer. Cerveja escura. Mais ou menos meio litro de cerveja. Quer fazer com um litro? Pode fazer. Aí, com a cerveja, a gente faz, coloca mais ou menos uma xícara de molho de tomate, ó. Uma xícara de molho de tomate junto com a cerveja. Aí, a gente dá uma boa misturada aqui, ó. Uma misturadinha aqui. Na cerveja junto com o molho de tomate. Aí, a gente vai aqui e coloca creme de cebola. Olha que beleza, Fabi. Fácil, fácil, ó. Edu, olha que mensagem bonitinha que a gente recebeu da dona Dorotie. Ela mora em Rio Claro, no interior de São Paulo. Ela falou que ela fica, anota todas as receitas agora no horário do programa. Aí, ela espera o marido chegar ao seu Valdeir. E daí, à noite, os dois fazem o prato que você fez. Ah, muito bom. Legal, né? Super. E muita gente também, né, Fabi? Olha o que a gente fez. Essa é a parmegiana, Renato? Parmegiana. Você é um craque, olha só. Que beleza. Aquela tostadinha embaixo não dá nem pra ver, ó. Eu falei pra você. Meu prato favorito no espeto. É muito bom isso daí. Tostadinha. Se comeu... Ô, Denis, você quer agradar o Renato? Pega um pão francês e ele pode puxar ali. É, exatamente. Você engrossa ali, Rê, pra mim? Claro. E pensa em alguma coisa pra gente fazer na sequência, ó. Bom, deixamos. A linguiça cozinhando na água, linguiça reconstruída, Rê. Tá aqui, ó. Tá cozinhando. Aí, esse molhinho, você aconselha pra o quê, Rê? Olha, pra todos. Pra todos, né? Fica muito bom. Combina com carne, combina com frango. E com sanduíche também. Com sanduíche. Aí, quem não sabe fazer ou não quer fazer, ou não tem o creme de cebola e quer fazer, a gente fez aqui com mais ou menos meio litro de cerveja escura. Dá pra fazer com a clara também. Aí, se você quiser colocar um molho de tomate, é uma opção muito bacana. O tomate com a cerveja combina muito. E o creme de cebola. Quem não quiser, pode engrossar com um pouquinho de amido. Pode ser o amido de milho. E um toquinho de conhaque, daí fica parecendo com aquele molho português que a gente já fez aqui também, que é o do francesinha. Perfeito. Que é o molho do francesinha que a gente já fez. Edu, tem um jeito bem fácil. Chegaram mais inúmeras mensagens. Caiu um balão ali do lado, mas tá tudo bem. Vê se tá tudo bem. Caiu um balão aqui, ó. Tá tudo bem. Ó, tá tudo bem. Ó. Agora, depois... Ó, que legal. A Beatins. Ó. Estou tomando gosto pela cozinha depois que comecei a assistir o programa. Um beijo. Tá assistindo o programa na loja dela. A Rose. Ah, então já fiz a propaganda ainda por cima, tá vendo? Ó. Mas mereceu. Um beijo. O pessoal de Cuiabá tá dizendo que você fez a linguiça cuiabana. É. É, então. Foi o que eu falei ali. Eu falei, me lembrou? Muito a linguiça cuiabana. Lembra. Mas a gente nunca fala que é exatamente. É pra ninguém ficar bravo com a gente. É com carne bovina também, né? Se bem que tem a suína também. É, pra homenagear. Edu, vou colocar esses daqui na chapa pra ensinar um outro gratinado, tá? Perfeito, ó. A Suzy Cobelo SR. Ela tá adorando. A linguiça desconstruída, adorou. E a cozida também, ó. Deixa eu mostrar aqui a cozida. Vamos fazer o espetinho diferente na volta ou vamos fazer... Olha que legal que ela vai cozinhando aqui, ó. Você tira a gordura. Você que não gosta de comer pele de linguiça, Lógico, você tem que tirar esse plástico aqui. Tá vendo aí, ó? Cachorro, ó. Você tira esse plástico, Lógico, mas a gente descontrói a linguiça, tira praticamente a gordura dela inteira. Caio, tá vendo aí também, Caio? Ó. Aí a gente descontrói a linguiça e faz de volta. Vamos pôr esse creminho aqui. É o seguinte. Renato. Diga lá. Uf, olha só. Vamos pegar esse creminho aqui pra... Ah, vamos mostrar como está nesse daqui. Eu vou preparar um pra você, Fabi. Tá bom. Esse daqui foi... Me ajuda, né? O que a gente pôs na geladeira já tá bom pra empanar. É o de linguiça com queijo. O de linguiça que a gente fez primeiro. Aí nós podemos pegar esse molhinho aqui, ó, que a gente acabou de preparar. O que você acha, Rê? Bom, hein? Olha isso daqui, ó. E colocar aqui, ó. Fabizinha. Olha que lindo. Quer experimentar, Fabizinha? Ah, vou fazer esse sacrifício. Ô, Fabi, ó. Você vai gostar. Olha que bonito. Que vida dura minha, né? Você sabe que eu recebo um monte de mensagem, o pessoal falando isso. E o pessoal fala que eu te forço a comer, Fabi. Pois é. Falei. Eu nem falei, a Fabi já tava aqui esperando. Renê, me ajuda que eu te ajudo. E se eu te falar, olha o que eu fiz. Você para... O que vocês estão rindo? Ah, não. Achei engraçado a Fabi agora. Não, e sem falar que eu separei até feijão pra comer com essa linguiça descontruída. Muito bom. Eu vou fazer mais outra, pode ser? Farinha de trigo. Farinha de trigo. Tira o excesso. Aqui no copo. Vai lá. Farinha de rosca. Sim, senhor. Aqui. Pode fazer assim também. E mais uma vez na farinha de rosca, só pra dar aquela garantia e não perder o produto, né? Só pra... Isso, é frito. Isso. Olha como a gente usa o nosso pão que ficou duro, amanhecido, tostamos e fizemos farinha de pão. Vocês podem fazer em casa também, que é bem facinho. Olha esses de franguinho aqui, vão ficar bons também, hein? Nossa, vão. Daí eu vou colocar na... Pra gratinar com requeijão cremoso, porque é uma sugestão super simples e que muda um pouco da cara do espeto. O palito, pra não queimar o palito, é boa dica molhar, deixar ele úmido, né? Exato. Aí você pega o prato, é pra você que vai fazer ele daquele jeito. O que a gente tá fazendo ali, ó. Pra não queimar o dedo e manter o palito, ó. Você deixa aqui, ó. Essa daqui é uma boa dica também. É simples, mas é boa. Aqui está na hora que vai colocar o palito queimar, né? É, deixa um tempo. Ou queima ou pode queimar. Ou queima ou queima seus dedos, né? Ó, tem um monte de telespectador que perguntou se sua mão tá melhor. Tá melhor, tá melhor. Tá ótimo. Eu postei, porque uma pessoa ficou preocupada. Daí eu falei, não, não se preocupa, tá tudo bem. Ô, Rê, aqui a gente pode ligar aqui também, né? Pode. Ah, não tá ligado? Eu achei que eu tinha. Eu tô tão preocupado que o fogo tem que ser médio. O que você tá preocupado? Aqui, ó. Mas tá certo. Ele vai dar certo. Ele tá preocupado que ele tem que ser médio e deixa ele desligado. É isso. Edu, eu vou colocar aqui, ó. E colocar... Ele não tá totalmente pronto, mas eu nem quero que ele fique totalmente pronto, porque ele vai pro forno. Não, você não vai esturricar, né? Vai. Agora a gente põe o requeijão cremoso aqui por cima. Põe só o requeijão cremoso ou põe mais alguma coisa nesse? Ah, pode colocar um queijo se quiser também. Ah, vamos colocar então. E se ele derrubar na... Vai queimar? Se derrubar, fica de olho. Vamos ficar de olho. Pra não queimar, faz aquela crostinha que fica bom também, parece um salgadinho. Faz sanduíche. Sanduíche. Coloca no pão. Ah, sempre tem, ou não, né? Ah, uma dica legal. Vamos supor que você não colocou esse requeijão que você não quer, o requeijão cremoso e tal. Você pode pegar uma fatia do bacon e colocar só pra dar saborzinho. Vamos pôr. Quem faz... Só pra não, ó... Muitas vezes você vai fazendo o frango, ele fica ressecado, ó. Exato. Aí, sua vida vai mudar, ó. Você deixa aqui, se você quiser você tira. Vai estar gostoso pra comer também. E você poderia espetar o bacon junto? Pode, se você quiser comer, pode. Mas aqui a intenção era colocar e tirar. Mas... O espeto surpresa vai com bacon espetado. Faz agora, então, que você não vai dar tempo pra fazer o espeto surpresa mesmo. Ah, não, é bem fácil. É nesse programa que você quer fazer? Quando você faz o espeto surpresa, eu vou embora lá comer, tá? Por favor, Fabi, depois fala como... Renato, você quer fazer o espeto surpresa no programa de hoje? Tanto faz. Faz agora. Faz agora? Faz agora. Não é, Denis? Ixi, cadê minha? Minha base tá ali, ó. Já tem uns prontos. O que você quer? Tenho já enrolado pra ser mais rápido. Não, pode fazer. Aqui a batata cozida com bacon enroladinho. Não, deixa aqui. Ó. Fica bem gostoso. Renato, nas frituras hoje, representando a Cidinha. Tá do jeito que a Cidinha gosta. Eu ia falar agora. A batata você pôs pra fritar aí? Eu coloquei pra dar tempo de mostrar. Colocamos duas. Ela tá cozida, essa batata. Cozida, cozida mesmo, sabe? Nem al dente. Tá. Isso. É um jeito de aproveitar também a batatinha, enrola no bacon e frita. Vamos mostrar essa daqui rapidinho, como é que ela tá? Essa daqui, ó. Tá quente ou não? Ela vai envolvendo, ela vai secando. Fica tão bonito. Olha isso daí. E é gostoso, hein? Nossa, é muito... Tô bom. Valdeci que tá olhando ali, falou, dá pra fazer almurro assim, ó. Dá pra fazer almurro, Valdeci, ó. Batatas almurro com bacon. Olha só que legal, ó. Os bacalhau de espeto, hein? Bonito, ó. Com bacalhauzinho ali, ó. Que delícia, hein? Quase que o gratinado foi pro espaço. Deu certo, Renato? Deu certo. Fica todo envolvido no requeijo. Olha que demais, né? Ó, e pra quem ficou curioso, Fabi, a linguiçinha que a gente fez cozida na água, se você coloca queijo e tal, ela pode ficar um pouquinho de líquido. Daí você tira, ó, e fica no formatinho da linguiça. Só pôs um feijãozinho que eu gosto, ó. Daqui meu almoço, ó, simples e gostoso. Que beleza, hein? O espetinho, você ficou de parabéns. Aqui, ó. Batatinha com, ó, lindo. E, ó, esse daqui ficou fantástico. Vamos mostrar resumidamente. Ensinamos cortes das carnes. Exato. O frango igual. Corte do pimentão, da cebola. Esse daqui ficou muito bom. Gostei da ideia. Vai combinar com o meu, como acompanhamento do feijão com a linguiçinha. O que você acha de uma batatinha com bacon? Nossa, que beleza. Eu acho. Você já pode colocar ali do lado, inclusive. Vou colocar aqui do lado já, que é pra garantir o meu, né? Porque tem bastante gente pra comer aí, já viu? Eu vou pegar o meu aqui com o feijão. Arrasaram, viu? O truque pra amolecer a carne também foi incrível. Gostou? Muito bom. Muito obrigado. Ó, você que gosta de saber nossa programação, se mudar alguma coisa, é o Denis que mudou. Nosso diretor, você liga pra ele, eu vou passar o contato. Você liga, não fique bravo comigo, hein? E o Rogerinho pediu, é a mãe do Rogério também. Então, ó, amanhã tem pizza de caranguejo, você não pode perder, sensacional. Típica lá de Belém, o Fábio vai vir aqui. E o risoto de feijoada, que segundo você, quem criou, criou direito. Exato. No caso, você. Foi boa. Ficou muito bom. Ficou boa. Muito boa. Você faria pra sua família? Mas fácil. Fácil, fácil. Você vai fazer até o final do ano, você vai fazer. Com certeza. O Denis, nosso diretor, consegue fazer? Facinho, facinho. Eu acho que consegue. Então, todo mundo consegue. O Denis conseguiu, todo mundo consegue. O que ele comer é uma beleza. Agora, pra fazer, quem sabe, na casa dele tá uma preguiça de fazer. Já tá sabendo fazer as coisas. Tem que fazer, hein? Tem que fazer. Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais.